A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Para o evento A Tua Europa, a Tua Voz, os alunos do penúltimo ano de qualquer tipo de escola secundária, dos 28 Estados-membros da União Europeia e dos 5 países candidatos, são convidados a visitar Bruxelas. O Comitê Económico e Social Europeu pagará as despesas de deslocação e de alojamento a três alunos e a um professor de cada uma das escolas vencedoras, que serão selecionadas por sorteio. O evento dará aos alunos a oportunidade de conhecer melhor a União Europeia e de compreender o papel do Comitê Económico e Social Europeu. A edição deste ano será dedicada ao tema Unidos na Diversidade, um futuro mais jovem para a cultura europeia. O prazo para a apresentação das candidaturas termina a 24 de novembro. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web em europedireto-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais.